DJ Mandrake, 100% original Ae Mandrake, solta um ponto porra Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique magrinha gostosa, xereca afunda, ela já aguenta pau Perto atenção, papirã, safada, naquele pique não só há movimento Mago dos magos, tá ligado né? Caralho, ela quebra, o tom pra mim ia ser foda Xerequinha nervosa, xerequinha nervosa Na ração de caporra da tcheca, na cabeça da minha piroca Na ração de caporra da tcheca, na cabeça da minha piroca Fazer quatro tomas danada, tá com fogo na xereca Da piroca, peça puta, ela sente e se revela Não importa onde for, ela sabe o proceder Hoje você vai foder aqui na tropa do MD Senta por cedo, que cano por cima, olha a navinha, ela que é caô Vai, joga a tcheca por cima, no meu palco todo vapor Vai, joga a tcheca por cima, no meu palco todo vapor Vai, joga a tcheca por baixo, no meu palco todo vapor Sobe e desce, desce e sobe, sobe e desce e sobe A navinha é quebradeira, na minha pique ela tá sacode Mandra que vai empurrar, é só liberar pepeca Mandra que ele vai machucar, é só tu liberar pepeca Ele te deixa forte, então vem caça beca Mandra que te deixa forte, então vem caça beca Liberando da pepeca, jogando com a xereca Jogando da xereca, tacando da xereca Jogando da xereca, tacando da xereca Jogando da xereca, tacando da xereca DJ Mandraque, 100% original Aê Mandraque, solta um ponto porra Na ração de capurrada tcheca, na cabeça da minha piroca Na ração de capurrada tcheca Na cabeça da minha piroca Na ração de capurrada tcheca Na cabeça da minha piroca Na ração de capurrada tcheca Na cabeça da minha piroca Faz de quatro, toma danada Tá com fogo na xereca Da piroca, peça puta Ela acerta e se revela Não importa onde for Ela sabe o proceder Hoje você vai fuder Aqui na tropa do MD Cê tá com cedo, que caiu por cima Olhando a viagem, ela quer caô Vai, joga tcheca por cima No meu palco, todo vapor Vai, joga tcheca por cima No meu palco, todo vapor Sobe e desce, desce e sobe Sobe e desce, desce e sobe A novinha é quebradeira Na minha piroca, ela tá sacode Sobe e desce, desce e sobe Sobe e desce, desce e sobe A novinha é quebradeira Mandra que vai empurrar É só liberar pepeca Mandra que ele vai machucar É só tu liberar pepeca Ele te deixa forte Então vem caça a peca Mandra que te deixa forte Então vem caça a peca Liberando da pepeca Jogando com a xereca Jogando da xereca Jogando da xereca Jogando da xereca Jogando da xereca